Olá malta, sejam muito bem-vindos a mais um rebuild aqui do canal da NBA Portugal. Hoje, como vocês podem ver, vamos tentar fazer... É uma missão impossível. Acho sinceramente que vai ser. Se eu não conseguir nem com os Lakers nem com os OKC, provavelmente não vou conseguir com o Checker Matthew Kings, mas uma coisa podem ter certeza, vou-me esforçar. Vou-me esforçar bastante, vou ter-me ao máximo de mim. E, obviamente, eu li os comentários e obrigado, muito, muito, muito obrigado pelo feedback que vocês têm deixado. Eu vou optar, então, pelo modelo das duas épocas. Vou tentar que a primeira não seja tão grande, ou seja, fazer só alguns moves, o máximo que eu conseguir, mas que não seja tão demorado a primeira época. Depois, se conseguirmos na primeira, tudo bem. Se conseguirmos, se depois tivermos que ir a uma segunda, também o vídeo não fica assim tão extenso. Por isso, muito obrigado pelo teu feedback. Deixe o like, subscreve o canal se estás aqui pela primeira vez ou ainda não estás subscrito. E muito, muito, muito obrigado. Tenho-me divertido à brava com estes remotes. E, obviamente, com as tuas dicas, acho que estou melhor. Portanto, vamos, então, escolher aqui os Sacramento Kings. Deixe-me só ver se está aqui tudo bem, tudo bem aqui nas trades. É isto mesmo. Ok, nas injuries. É isto mesmo. Vamos, então, aqui para os Sacramento Kings do nosso Nemeas. E, pá, aí vamos ver. Vamos ver, sinceramente. Acho que vai ser uma tarefa muito, muito, muito complicada. Deixe-me só fazer aqui uma coisa no instante. Aqui na... Não, aqui... Aqui na Team Selection. Vamos selecionar todas. Vocês já sabem que eu gosto de fazer sempre isto. Vamos aqui desbloquear todos os Untouchables, porque pode haver alguns negócios que se abram. Algumas estrelas que podem estar disponíveis. E, só assim, é que poderemos chegar a eles. Vou ser completamente honesto. Eu tenho que ver muito bem o roster do Sacramento Kings, porque nem sei por onde é que vou começar. Eu acho que... Eu pensei, pá, se calhar o melhor a fazer é alguns roleplayers não começar logo a trocar os nossos melhores trade assets. Acho que já está tudo. Vamos tentar, se calhar, reunir picks, reunir... Trocar aqui alguns roleplayers e depois sim atacar os Big Fish. Não sei se é uma boa estratégia ou não. Mas, para começar... Podemos ver aqui o nosso roster. Temos De'Aaron Fox. De'Aaron Mitchell. Aliás, digo já uma coisa. Neste plantel só um jogador é que está seguro. Vocês sabem perfeitamente quem é o nosso de Mias. De'Aaron Fox, Donovan Mitchell. Depois temos Terence Davis, Dante DiVincenzo e Justin... Erickson Barnes, Jeremy Lamb, Josh Jackson, Trey Lyles, Jimenez e Matthew, Moe Arclas, Sabonis, Roshon Holmes, Alex Lonnie-Michtman. Para quê? Para quê? Como é que tudo? Vou já fazer isto. E vou já sign for the reminder of the seed. The roster is full. Ok. Eu já vou tratar disso então. Eu já vou tratar disso. Deixa-me ver aqui em termos de picos. Como é que nós estamos? Temos... É que nem temos... Bem, não me posso queixar. Não me posso queixar. Vamos então começar. Deixem-me só ver aqui o nosso 5 titular. De'Aaron Fox, DiVincenzo, Harrison Barnes, Matthew e Sabonis. Meu Deus. Bem, vamos começar então. Mãos à obra. E vamos, se calhar, pegar aqui em alguns roleplayers. E tentar trocar por picos. E depois sim, com jogadores como De'Aaron Fox, como Sabonis. Há sinceramente que vão ter que ser trocados. E depois tentarem buscar uma ou duas estrelas. Bem, vamos colocar aqui o Russian Holmes. E talvez aqui o Terrence Davis. Aqui com uma second pick. A ver no que é que dá. Sinto que estamos sempre a trocar pelo Mitchell Provence. Eu não sei porquê. Temos aqui o Carl Kuzma. Eu se calhar vou fazer em separado. Apenas porque... Para essa dizer melhor. Acho eu. Deixa-me ver o que é que mudou aqui pelo Terrence Davis. Tentar experimentar aqui em separado. Já estamos aqui a dar uma first round pick. É isso que eu quero. Eu quero é a picos. Vou lançar depois para... Temos mais aqui uma. Ok. Ok. Aqui o Kugabitaze. Ok. Eu acho que sim. Eu acho que vou para esta do Niang. Tenho uma pick. Um Niang que provavelmente também posso vir a trocar. Deixa-me ver aqui o Justin Alliday. Vamos fazer assim em separado. Pode ser que renda mais picks. Temos aqui uma second pick. Provavelmente não vou conseguir muito melhor. Ok. Temos aqui uma first round pick. Vou aceitar. Tudo o que for first rounds. Temos aqui o Gary Temple. Acho que acabamos de... E vamos só em questão de salário. Prefiro esta troca. Depois Jeremy Lamb. Deixa-me ver o que é que conseguimos pelo Jeremy. Uma first round pick. Ok. Vamos para aquela first round pick. Vamos comer o contato outra vez do Gary Temple. Mas... Acho que podemos conseguir... Não. Afinal já não conseguimos... A gente já viu. Aqui Josh Jackson. Vamos ver o que é que conseguimos pelo Josh Jackson. Conseguimos aqui uma pique não protegida. A simple family. Ok. Esta pique também não é protegida. Portanto gosto. Eu agora estou só à caça das piques. Estou só à caça das piques. Para depois reunir o máximo possível. E depois sim até cair algumas estrelas. Porque estes Sacramento Kings não vão lá só com uma estrela. Ok. Isto aqui está um bocado. Temos aqui uma second pick. Ok. Ixi. O método deve ter algum mercado. Algumas seconds. Quase é a Libra-se. Mas o método até pode... Juntamente com alguém até pode... Deixem-me ver se... Não. Com o Niang. Aham. Ok. Parece-me bem. Esta aqui. Só em termos de contratos. É melhor para mim. Então deixa-me ver agora... Deixem-me só ver aqui este Smith. Se conseguimos tirá-lo de fora. Pelo Brook Lopez. Ok. Kendrick Nunn. Mas ia precisar uma pique não. Ok. Tenho aqui uma second. Ok. Damien Jones. Tenho aqui uma second. Vamos começar a tocar os jogadores com mais mercado. Vamos começar a tocar por jogadores que nos podem dar algo mais. Tour de jogadores. Os jogadores com menos.'s. Inima de finish. Ok. Agora que já temos algumas seconds também já podemos... Verir isso. Aqui também não há muito o que fazer. Ok, Rush on Homes, e uma pique, deve valer alguma coisa, este package deve valer alguma coisa, já temos aqui Norman Powell, que não é mau, Draymond Green, vou para esta do Draymond, acho que pode vir a ser interessante, quem sabe até num possível negócio, vamos então explorar aqui o Finney Smith, o Harrison Barnes e esta pique, a ver o que é que me dão por ela, este package temos aqui Drew Holiday, ok, Vucevic, Norman Powell outra vez, Dylan Brooks e Anthony Melton, ok, Clint Capella, ok, estou gostado que estou a ver, Ben Simmons, sinto que o Ben Simmons está sempre dos meus equipes, mano, Andrew Wiggies e Jordan Poole, eu tenho Draymond, ok, Gal Kuzma, eu vou para o Ben Simmons, eu acho que o Ben Simmons está muito underrated e acho que pode vir a ser útil, ok, eu vou pôr o Ben Simmons, por enquanto, vou pôr o Ben Simmons a small forward, sendo assim ficamos com De'Aaron Fox, Di Vincenzo, Ben Simmons, Raymond Green e Sabonis, ainda obviamente, temos que melhorar aqui alguma coisa, temos que ver aqui o Di Vincenzo, Di Vincenzo mais o Meto, mais esta pique, ok, esta pique não pode ser trocada, mais esta pique, vamos ver o que é que nos dão por isto, Jordan Poole, o Jordan Poole vi do Banca era interessante, ok, vamos pôr Jordan Poole, será que o Jordan Poole, não, acho que o Jordan Poole vi do Banca é interessante, vamos pôr aqui o Damian Mitchell, e esta pique, sério, eu estava à espera de, estava à espera de bem mais, ok, vamos então, vamos então, vamos então, De'Aaron Fox, fazer um package melhor, ok, o que é que o De'Aaron Fox nos pode trazer, Chris Middleton e Bobby Portis, Paul George, Miles Bridges e Terry Rozier, Wendell Carter Jr., Jamal Murray, e uma pique, gosto muito desta troca, Jamal Murray, Shea, really, será que me queres dar o Shea, ainda tenho pouco que posso perfeitamente trocar, Jonathan Kaminga, não, vou para o Shea, vou para o Shea, vou para o Shea, até o momento estamos assim, Shea, Jordan Poole, Ben Simmons, Draymond Green e Savonis, mas não vai ficar assim, vamos colocar aqui o Kendrick Nunn, Kendrick Nunn, e o Poco, mais esta pique, Miles Bridges, eu acho que vou para o Miles Bridges, ok, agora se eu puser, Devian Mitchell, e o Miles Bridges, com uma pique, consigo, o que é que eu consigo ter o Ismaxi, a questão é que estes gajas ganham um pouco, mano, consigo o Tyler Hero, mas acho que sinceramente estou a dar um bocadinho de mais, consigo o Christine Wood, James Wiseman, não, eu vou para o Dejounte, ainda consigo o Kelton Johnson, bro, Dejounte Murray, Shea, Ben Simmons, Draymond Green e Savonis, Kelton Johnson, Jordan Poole do banco, que eu quero, e Klaxon, ok, 3, 4, 2 que eu quero, yeah, está a tomar forma, está a tomar forma, ainda temos aqui mais algumas piques, deixa-me ver se, deixa-me ver o que é que eu consigo, por exemplo, Savonis e esta pique, Bema da Baio, parece-me muito bem, não, acho que eu vou para o Debaio, yeah, vamos para o Debaio, Dejounte Murray, Shea, Ben Simmons, Draymond Green e Adebaio, em termos de defesa, de defesa, epá, está uma beast, uma line-up beast, em termos de banco, acho que podemos melhorar aqui qualquer coisa, temos o Buzz, temos Kelton Johnson, temos o Big, não é mau, o Clexton, mas estes gajos aqui, pá, acho que ainda poderemos melhorar aqui qualquer coisa, e eu ainda quero ver, se bem que eu até gosto do Draymond na equipa, e é engraçado, mas quero só testar a ver se, já não tenho muita coisa, mas a ver o que é que me dão pelo Dray, Vucevic, pá, sinceramente, até agora, vou ficar com, tenho aqui o Christian Wood, tenho aqui o Christian Wood, mas, eu até quero ver, eu até quero ver o Draymond, o efeito do Draymond, deixa-me só ver aqui uma coisa, se nos free agents eu tenho aqui alguma, ok, ok, deixa-me ver então, juntando aqui alguns, jogadores não muito desejados, o DM ali até pode ficar, mas por exemplo, este aqui, consigo alguma coisa? não é por isso, não é? não é por isso? oh, estou fixe, deixa-me só ver assim, com o Clexton, se consigo um Big melhor, aqui uma pick, Mitchell Robinson, está feito, bro, está feito, mano, está feito, portanto, Dejount, Dejount, e Shea, Ben Simmons, Draymond Green, Adebayo, Keldon Johnson, Mitchell Robinson e Jordan Poole, eu só preciso aqui de mais um, pá, eu tenho um, dois, três, tenho três gajos muito bons a vir do banco, só precisava aqui de mais qualquer coisinha aqui, pá, deixa-me ver se, pá, um wing, qualquer coisa, não sei, deixa-me ver se eu consigo, fazer aqui qualquer coisa, aqui o Damien Lee, com o Richards, não tenho mais nada, tem de ser assim, tem aqui, ok, tem aqui o Kevin Williams, vamos buscar aqui o Meto novamente, e vamos colocar o Toscan e o Meto por, pá, vamos só ver se conseguimos subir de overall em overall, não, mas não aparece nada, temos aqui o Robin Lopes, mas, não, vamos ficar assim, vamos ficar assim, vamos correr uma rotação de, oito, nove homens, nove homens, já, pá, e acho sinceramente que, que temos uma equipa, muito, muito, muito sólida, portanto, vamos começar aqui, a simular, vamos também ver se, galham aqui alguns negócios, ok, a sério, alguns negócios engraçados, eu não sei se chega para ganhar o título, mas acho que em termos de, de line-up está muito forte, está muito forte, e agora temos aqui uma maré de vitórias engraçada, deixa só ver se eles fizeram aqui qualquer coisa, que às vezes eles mexem aqui, onde é que está o Nias? porquê é que o Nias está aqui? eu não posso, eu não posso se ensinar com ele, eu fiz merda, eu acho que os Nias na desliga, agora não consigo tirar ele lá, já agora, paramos aqui só para ver como é que estamos de, de stats, portanto, o Shea tem sido o nosso melhor marcador, 24.3 pontos por jogo, Dejon Temer aqui com 17 pontos, 6 rebounds e 6 assists, deixa-te o curioso para ver o Draymond, e olha a quantidade de assistências que fazemos por jogo, mano, incrível, incrível, 5 rebounds, ok, 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 aqui uma série de vitórias incríveis, já estamos em primeira na nossa conferência, aqui é aquela parte em que eu peço encarecidamente para deixar o teu like, subscrever-se o canal, porque 30% das pessoas que veem os nossos vídeos não estão subscritos, portanto, não custa nada, se estás a curtir do vídeo, subscreve o canal, eu agradeço imenso, e sinceramente, eu estou a gostar muito o que estou a ver, não estava à espera de uma época tão consistente, pelo menos, até o momento, está-me a agradar bastante os resultados que nós estamos a ter, primeiro lugar na conferência, oeste, segundo lá, segundo nas Power Rankings, portanto, até o momento não me posso dizer nada, construímos aqui uma equipa muito engraçada, agora, se será suficiente para ganhar o título, aí provavelmente serão outros 500, aí serão outros 500, também não há nenhuma troca que eu considere boa para nós, não, não quero parar, estamos bem, estamos bem, aqui a contract extensions já pode ser importante, que eu tenho ignorado, porque vamos fazer duas épocas, caso não consigamos ser campeão na primeira, portanto, vou parar aqui, deixa-me ver aqui nas extensions, se existe alguma coisa que eu possa fazer, ok, o Kelton Jones, mas nós temos os Bird Rites, destes jogadores todos, portanto, está tudo bem, o Tuscan pode sair, por mim está tudo bem, ok, estamos bem, o problema é o Shea, acho que o Shea até já tem, mas Anne Simmons está, o Dejounte também está, portanto, e até nos jogadores seguros, as nossas pedras basilares estão cá, portanto, o Adibai também, ok, estamos em primeiro, nas Power Rankings, também, MVP, 27 pontos por jogo, 12 rebounds por jogo, e 4 assistências, Yannis, Rookie of the Year, Kate Cunningham, Ricky Rubio, como 6th man of the year, Yannis, Defensive Player of the Year, Tyrese Maxey, Most Improved Player, e o nosso treinador, quem diria, Alvin Gentry, deixe-me só pegar em mim, Alvin Gentry, com 66 vitórias, e 16 derrotas, damn, Alvin Gentry, quem diria que alguma vez, íamos conseguir, Alvin Gentry, premia, porque já está feita, Salvin Gentry ganha o durador do ano, bem, vamos ver se aqui, tivemos aqui algum jogador, nas All NBA, tivemos aqui o Ben Simmons, na 3rd team, ok, na Defensive 1st team, nada, nem na 2nd, aqui na Rookie também não, ok, tivemos ali o Ben Simmons, muito bem, deixa-me só ver aqui então, em termos de números, como é que a nossa equipa suportou, Shea foi o nosso melhor marcador, seguido de John DeMari, e Ben Simmons, números aqui muito parecidos, para Ben e Ben Simmons, Jordan Pula viu do banco, aqui muito provavelmente, o que nós vamos fazer agora, é reduzir, o banco para, apenas 3 jogadores, a entrar, a partir do banco, portanto, temos de John DeMari, Shea, Ben Simmons, Draymond, Bama de Bay, Jordan Pula, Mitchell Robinson, e Kelton Johnson, são os jogadores que nós vamos confiar, ok, os jogadores que nós vamos confiar, portanto, vamos agora ver, simular aqui o play-in, e vamos jogar contra os Bins, saúl da Timberwolves, deixa-me só ver se eles fizeram algum move, vamos pôr, obviamente, Ben Simmons, em cima de Anthony Edwards, eu adoro ter Ben Simmons do nosso lado, porquê? Obviamente que eu, ao longo, que os Rebels vão avançando, eu vou tentar variar, entre ser jogadores diferentes, mas, pá, Ben Simmons é mecalhado com muita frequência, e eu adoro tê-lo, porque no matchup defensivo, eu acho que ele faz muita diferença, portanto, vamos pôr o Ben Simmons, em cima do Anthony Edwards, epá, e acho sinceramente que nós somos a melhor equipa, aliás, primeiro contra o oitavo, penso eu, portanto, está aqui, portanto, pá, onde é que está? Aqui, Ben Simmons, vamos pôr também o Adebayo no Kett, ok, e, vamos pôr o de John T. Murray, aqui no D-Low, e parece-me bem, parece-me bem, primeiro contra o oitavo lugar, deixa-me ver então como é que isto corre, primeiro que tudo, Skings dos Playoffs, atenção, 1-0 para nós, deixa-me só ver aí, box score, de John T. Murray com 32 pontos, segundo jogo, 2-0 para nós, Adebayo, 2-1 para eles, damn, Jalen Noel, a sério, 3-1, deixa-me só ver quem é que na nossa equipa teve, foi o Shea, e, e, ok, 4-1, estamos na próxima ronda, vamos defrontar os Pelicans de Zion Williamson, de Zion Williamson, Zion Williamson, damn, eu preciso de 3 vezes, sabemos que Zion é uma beast, é um glitch, neste, no motor de simulação do 2K, portanto, deixa-me só ver se eles têm aqui mais alguém, eu vou pôr o Draymond em cima dele, não sei se bem se faça mal, mas eu preciso também de alguém para o BI, portanto, onde é que eles estão, vai ser um match-up complicado, portanto, no Ingram vou pôr aqui o Ben Simmons, no CJ McClellan vou pôr o Dejounte Murray, ou o Shea, não, deixa-me pôr o Dejounte, e, depois aqui, no Zion vou pôr o Draymond Green, aqui no Valentine's Universe vou só pôr aqui o Adebayo, já parece-me bem, é assim não é? já, se bem que eu posso pôr o Dejounte no Devontae, e o Shea no, bem, vamos ver como é que corre o primeiro jogo, jogo 1, de fogo a sério bro, o Zion com 39 pontos, eu vou pôr o Ben Simmons em cima dele, 39 pontos do Zion, mano é incrível, bro é incrível, vou pôr aqui o Draymonda em cima do, ok, e já agora vou trocar aqui o, não, deixa ficar assim, ok, jogo 2, ok, 30 pontos do Shea, Zion já com 23 pontos, mesmo assim 10 em 14, ok, boa, 2-1 para nós, Zion com 25 pontos, shows em 17, mas aqui o Jordan Poole, importantíssima vida do banco, muito bem Jordan Poole, muito bem, bem, 3-1, 36 pontos de CJ McCollum, by the way, Zion 9 em 13, ele está a ser super eficaz, não percebo porque é que não jogo mais por ele, mas ainda bem, 40 pontos de Shea e um duplo duplo de 33 pontos e 18 rebounds de Bama da Baio, Ben Simmons aqui com 15-14, Draymond Green aqui com 6-4-7, e estamos a um jogo na final de conferência, e estamos na final de conferência, e estamos na final de conferência, bolíssimos, 27 pontos para o João, tem 23 para Shea, 18 para Ben Simmons, Adibai com 15, Keldon Johnson com 14, muitos double digits de points, deixa-me ver aqui o Zion, 9 em 21, muito bem, muito bem, fizemos ali uma alteração que, na minha opinião, ajudou a virar Ben Simmons ali a, e vamos a anular o Zion, e vamos agora apanhar outro glitch, outro glitch player, chamado Steph Curry, ao menos eles não têm o Draymond Green, pá, conseguimos tirar-lhes o Draymond, e eu vou, não sei se ponho o Dejounte em cima dele, se ponho o Shea, se ponho o Ben, pá, vou experimentar primeiro o Dejounte, e pá, e depois vou variando a partida aí, porque acho que conseguimos anular o Steph, acho que não vai ser complicado, passarmos a eliminatória, portanto, vou-me pôr aqui o Dejounte, o Steph Curry, aqui no Clay, deixa-me pôr aqui o Shea, pôr aqui o Ben Simmons, aqui no Andrew Wiggins, e já agora aqui no Weisman, naquela está, Weisman, pôr aqui também o Bema Dabayo, e já agora aqui no Kuminga, deixa-me estar aqui, deixa-me estar assim, deixa-me estar assim, alto, ok, vamos ver então como é que corre o jogo número 1, vitória para nós, muito bem, Shea com 30 pontos, muito bem, Curry com 26, 10 em 23, portanto, gosto, 2 e 0 para nós, muito bem, 32 pontos para Jordan Poole, é verdade, nós também lhe tirámos o Jordan Poole, não foi só o Draymond, 32 pontos para Jordan Poole, 31 pontos para Shea, muito bem, Shea tem estado, muito bem, 34 pontos para Steph Curry, não foi pelo Curry, que é que eles perderam, jogo 3, 3 e 0 para nós, siga, 28 pontos para Steph Curry, 9 e 25, 29 para Shea, 28 para DeJounte, muito bem, duplo, duplo aqui também para Ben Simmons, 4 steals de Ben Simmons, vejam a quantidade de steals, mano, eu acho que é o ponto forte realmente da nossa equipa, é esta performance defensiva, vejam a quantidade de steals, 2 para o Shea, 1 para o DeJounte, 4 para Ben Simmons, 3 para Adebay, 3 para Jordan Poole, 3 para Mitchell Robinson, e Draymond Green nem fez nenhuma, portanto, vamos então para o jogo 4, e estamos na final, varremos completamente, os Golden State Warriors, Otto Porter Jr., foi o melhor marcador deles, porque é que o Steph Curry, num must win game, só faz 12 atentos, não sei, e depois do outro lado, 26 pontos para DeJounte, 24 para Shea, 21,15, de 21,15 de Ben Simmons, incrível, 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 e agora, quem é que vamos apanhar na final, os Atlanta Hawks, ok, os Sixers, deram 4-0 nos Celtics, eliminaram provavelmente, um dos favoritos ao Anel, eliminaram os Giannis, 4-2, e foram perder com os Hawks, eu acho que temos aqui, uma belíssima oportunidade, uma belíssima oportunidade, de ser campeões agora, nesta primeira época, obviamente que vamos ter que pôr o DeJounte, em cima do Trey, epá, já, já, bora, vamos fazer aqui os matchups que são precisos, mas eu estou confiante, se bem que os Kings são os Kings, e nada corre, como nós estamos à espera, mas, estou confiante, estava mais preocupado, se fosse, se tivesse querendo lar o Arda e o Embiid, ok, DeJounte e Murray aqui, em cima do Trey, em cima aqui do John Collins, vou pôr o Draymond, aqui o Adebayo, em cima do Capella, onde é que ele está, Debayo, está aqui, ok, em cima aqui do Bogdanovich, vou pôr o Shea, e Ben Simmons, em cima do Hunter, pode ser, pode ser, e vamos ver como é que isto vai correr, eu acho que se o DeJounte tem que conseguir anular o Trey, estou confiante, 1-0 para nós, ok, 29 pontos, poxa, achei tentado, em termos de score, tem sido realmente, o nosso melhor jogador, mesmo assim, 40 pontos, para Trey Young, damn, será que tenho que pôr o Shea em cima de Trey, DeJounte, bora lá, 1-1, 31 pontos, bora lá, 1-1, mau, não me digam isso, 39 pontos, ok, acabou, acabou, já estou nervoso, não, 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 não vou, não vou, não vou, vou pôr o Ben Simmons em cima de Trey, vou pôr o Ben Simmons em cima de Trey, nem quer saber, mano, Ben Simmons, Ben Simmons, largas aqui o, exatamente, Ben Simmons em cima de Trey, nem quer saber, bora lá, peraí, eu não sei se isto, deixa-me só ver se isto realmente ficou assim, está tudo nervoso, mano, só para ter a certeza, é que eu acho que, não sei se, é preciso gravar aqui alguma coisa, ok, foda-se, graças, pá, o que é que eu tuve, Bogdanovich, ok, o Trey Tiff 7 em 18, não foi por ele, a sério, o que vamos perder quando traz o Atlanta Hawks, a sério, mano, com uma oportunidade destas, eu não quero entrar em campo, eu não quero entrar em campo, ok, passaste para frente o marcador, não, ok, não, 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 vamos, uf, 3-2, 3-2, ok, péssimo primeiro período, e já fomos, mas como, mano, como é que, como é que nós levamos 143 pontos, mano, alguém me consegue explicar, bro, alguém me consegue explicar, 40 e, pff, não percebo como é que perdemos com os Atlanta Hawks, mano, mas pronto, eu disse, vamos para a segunda época então, mano, vamos para a segunda época, se alguém me conseguir explicar, como é que, como é que eu perco este jogo, por favor, por favor, me diga, ah, peraí, que está aqui, fuck, porquê, porquê, eu não, eu, ah, ok, já está, já está, também se temos mais um ano, isto, eu não, não quero saber disto, eu quero é, team player options, já, quero ir até aqui, não sei se, acho que na FIACC também não temos muito dinheiro para gastar, ok, quero Jordan Pool, o Chimezi Matthew, também é barato, pode ficar, pode ficar, ok, quero anemias, claro, será que temos algum dinheiro para, deixa-me ver, não, não temos nada, 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 portanto, bora, vamos avançar para a próxima época, alguém, por favor, me explica, como é que nós perdemos esta final, por favor, ei, 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 porquê é que isto, ei, ok, deixa-me só ver se temos a malta toda aqui, Dejounte, Sheaven, Simmons, ok, um mais velho, temos o Jordan Pool, ok, perdemos o Mitchell Robinson, perdemos o Mitchell Robinson, portanto, precisamos aqui de um big melhor, e não, temos algum big? será que Dejounte e uma big faz alguma espécie de diferença? Conseguimos ir buscar alguém estratosférico? Não me parece, ah, Draymond Green, o Draymond, yeah, temos que ir buscar alguém, para o Draymond, a nossa posição de power forte, desceu um bocadito, graças, não tinha visto as propostas todas, deixa-me ver, Scottie Barnes, mas estou a perder o... Chris Paul, Cameron Johnson, Damon Lillard, não, não é o suficiente, eu posso pôr o que ele está usando agora a power forte, percebem, eu posso fazer isto agora, se bem que ele está a small forte, não é? Ele está a small forte, mas eu posso perfeitamente fazer isto, será que se eu puser uma pica em cima dele, ele dá-me alguma coisa em troca, engraçada, será que ele tem, tem um contrato que não ajuda? Ele tem um contrato que não ajuda a nada, vou ficar com ele, se bem que se eu juntá-lo a Draymond, se eu juntar o Keldon, o Draymond e uma pique, pode ser que saia daqui alguma coisa, é Chris Middleton? Rudy Gobert, o que é que eu tenho, se eu entretanto tenho o Adepai, posso pôr o Adepai e o Power Ford e pôr o Rudy? Jamal Murray, CJ McCollum, vou pôr o Rudy, tenho que arriscar, eu tenho que ser campeão, vou ter que pôr aqui o Adepai e o Power Ford, ok, e a nossa line-up fica assim, Dejounte Murray, Shea, Ben Simmons, Adepai e Rudy Gobert, pá, não me disse, é uma line-up do caraças, temos o Sixth Man, e não temos muito mais, portanto temos que melhorar aqui o nosso banco, em dois, três jogadores, e é isso que vamos agora tentar fazer, vamos ver se temos dinheiro aqui para contratos, vou contratar Free Agents, porque eles, Mitchell Robinson, tu não queres voltar bro, porquê? Nossa, estamos tão bem, NerdKitsch, uh, olá NerdKitsch, estás fixe bro, não queres fazer um aninho por nós? Obrigado NerdKitsch, ok, já temos o nosso big, easy, Jordan Polinar, aqui eles precisamos aqui, quem é este gajo? Jared Butler, precisamos de um, o Beto também pode ajudar, mas eu quero melhor, eu quero melhor sinceramente, deixa-me só ver se temos mais, hum, dinheirinho para gastar, duvido, por exemplo, deixa-me ver aqui no Montreus, ok, temos dois milhões, e sinceramente, isso não nos vai levar a muito lado, há aqui o Cody Zeller, pode ser interessante, apenas para trocar, e o mínimo por ele, deixa-me ver aqui, Deadmond, também para trocar, talvez, ok, não dá, muito bem, então vamos ver, o que é que conseguimos fazer com este banco, temos aqui o Jared Butler, e o Cody Zeller, e uma second pick, a ver o que é que isto dá, dou zoom no, Peyton Pritchard, ok, e o de 7, já tenho o big que eu quero, Ziknagy, 79, pode ser, aqui um point guard, e uma pick, vamos pelo overall, vamos escolher ali o Ziknagy, e agora vamos, temos aqui o Mett, e temos aqui o Robertson, e vamos ver o que é que nos dão por isto, ok, temos aqui uma pick, mais uma pick, e vamos escolher esta, e vamos escolher também, vamos pôr estes dois jogadores, temos aqui mais uma pick, e vamos pôr aquele Ziknagy, mais esta pick, a ver o que é que nos dão, zoom no, Peyton Pritchard, e uma pick, estava a esperar de um bocadinho melhor, e Manuel Quickly, gosto, Jason Tate, e Manuel Quickly, e ainda temos uma pick, deixa-me ver, se até conseguimos ter, se conseguimos trocar estes dois jogadores, se conseguimos ter mais alguma coisa, não, nada assim de, o Mett, o Mett pode voltar, não importa que o Mett volte, deixe-me só aqui, e Manuel Quickly com esta pick, para ver o que é que nos dão, à partida, ficamos com ele, não nos dão assim, nada de especial, vamos ficar com ele, nós já temos um score, precisamos de outro tipo de jogador, deixe-me só pôr aqui 9, vamos testar assim, depois se tiver a correr mal, voltamos, ok, Maldinha, eu sinceramente estou, um bocado, estou um bocado, pessimista, apenas porque, estava à espera, nós tínhamos caminho aberto, nós tínhamos caminho completamente aberto, estamos a ver se eles não fizeram nada aqui, acho que nós vamos precisar de, deixa-me ver aqui, aqui no small forward, não é preciso ser grande coisa, Dylan Brooks, será que conseguimos trocar por ele, Ben Simmons, what the fuck bro, não, trade, vamos pôr-te aqui o Emmanuel Quickly, The Kings would acquire 8 and a half more, what the fuck, TJ Warren, TJ Warren, acho que vai dar o mesmo problema, hoje, hoje era top, hoje era top, hoje era top, o problema é que, o problema é que, não pode ser, Friends Wagner, será que o Friends Wagner eu consigo? apenas 2 milhões não é, acho que é fazível, vou pôr-te aqui o Robertson, tem alguma pique, tenho aqui esta pique, ok, lindo, obrigado Magic, portanto, a partir do banco temos Jordan Poole, Narkic, Friends Wagner e Mato, gosto bastante, embora vamos continuar a simular, que nós não tivemos o melhor dos começos, ver se agora conseguimos encarrilhar novamente, e conseguimos eliminar os Warriors, conseguimos eliminar o Zion, e ainda assim, tivemos a felicidade, que depois não foi felicidade nenhuma, de evitar os Sixers na final, de evitar os Bucks, portanto, sinceramente, acho que, estou um bocadinho, estou um bocadinho, não estou muito otimista, mas olha, vamos ver o que é que isto vai dar, porque não percebo, porque é que estamos a ter tantas derrotas, mas ok, temos em terceiro, em primeiro agora, ok, acho que o ano passado, estava a correr melhor, esta fase, e o eu, já não me lembro, ok, ganhar os Bucks é sempre para o final, mas depois perdi, que os Ornard já não é assim tão bom, bem, três derrotas seguidas, WTF, bro, vamos só ver uma coisa, só por curiosidade, testar aqui, o valor do mercado do Rudy, a ver o que é que me dão para ele, porque é que o gajo está a ganhar um mínimo, o que é que o gajo está a ganhar um mínimo, temos aqui o Siakam, pode fazer mais sentido o Siakam, não? Dame Lillard, Dame Lillard, eu já sei o que é que eu vou fazer, eu já sei o que é que eu vou fazer, eu já sei o que é que eu vou fazer, portanto, calma, 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 Ben Simmons, you are my new power forward, Adebayo volta para center, Shea vais para small forward, e Dejounte, sou Lillard, tem que ser Dejounte e shooting guard, ok, portanto, guys, apresento-vos a minha nova lineup, Lillard, Dejounte Murray, Shea, Ben Simmons e Adebayo, se isto não ganha jogos, eu não sei o que é que ganha jogos, Lillard, não estava à espera de sacar um Dame Lillard, guys, não estava mesmo nada à espera, vamos com esta equipa, eu confio nesta equipa, está a ter resultados mais espetaculares, é verdade, mas estamos em segunda ainda assim, precisamos de um Dame, precisamos de um Dame na equipa, um gajo que consiga fechar jogos, assim não conseguimos ter uma RAM de vitórias espetacular, vamos em segunda, ok, ano passado tivemos melhores, éramos se calhar melhores a nível defensivo, mas faltam-nos ligar já ofensivo, completamente, ok, Luka de Nosses com 40 pontos, meu Deus, quase triple duplo de 40 pontos de média, Daniel Gafford, 6th man of the year, most of the players, Ja Moran, não quer saber disso, vamos diretamente para playoffs, os Pelicans ficaram em primeiro, e vamos apanhar os Clippers, Clippers de Kawhi e Paul George, portanto, ok, vamos fazer o nosso game plan, como vocês sabem, e estou confiante, estou confiante, Clippers, aqui está, portanto, Kawhi, onde é que estás? Vai ficar aqui o Ben Simmons, encarregue de Kawhi, e do Paul George, o Shea, o Shea, vamos então, 1-0 para nós, Ben Simmons, o melhor marcador, ok, 2-0 para nós, Shea, com 24, 3-0 para nós, 35 pontos do Paul George, Dan, e Shea, 36, e 4-0, 4-0, Kawhi fez 22 pontos, e Shea 42 pontos, quem é que vamos apanhar? Memphis, Grizzlies, ok, que equipa, que equipa, que equipa, que equipa, vamos então aqui, Memphis, Memphis, onde é que está? Onde é que está Memphis? Ok, está aqui no meio, portanto, Jamoran, vou ter que pôr, o Dejounte em cima, ou Shea? Vou pôr o Dejounte, o Dejounte, vou pôr aqui o, o Bam, o Ben Simmons em cima do, não, vou pôr o Adebayo, não, Ben, aqui vou pôr o Shea, vou pôr aqui o Shea, em cima deste, ok, já agora, só ver aqui uma coisa no estante, tenho que fazer assim, e assim, ok, primeiro jogo, 1-0 para nós, 40 pontos do Shea, incrível, tentado em grande, 2-0 para nós, 28 pontos do Dame Lillard, e 26 do Shea, 2-1 para eles, 45 pontos de Jamoran, de Jounte, tens que fazer o melhor trabalho, 3-1 para eles, para nós aliás, 24 pontos para já, 30 pontos para Lillard, 30 pontos para Shea, foi por isso que eu trouxe them, foi exatamente por isso que eu trouxe, 37 pontos para motherfucking Lillard, lindo, e claro, Pelicans outra vez, Pelicans outra vez, deixa-me só ver se eles têm alguém, novo, que eu preciso me preocupar, não, é praticamente a mesma equipa, mas com Zion melhor, fuck, 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 onde é que está, Pelicans, olha lá outra vez, Pelicans, portanto, Ben em cima de ti, Ben em cima de ti, vou por aqui o Ben Simmons, em cima do Ingram, e é isto, e é isto, calma, e é isto, calma, não é bem isto, tenho que gravar aqui, ok, jogo 1, Ben, 30 pontos do Zion, 11 e 16, continuam a ser muito eficaz, 32 pontos para Shea, muito bem, jogo 2, Ben, 40 pontos, ih, ah não, vi 40 ali, pensava que é 40 pontos, 31 pontos, mesmo assim, é muito ponto, 28 pontos para Jordan Poole, muito bem, 23 para Lillard, 21 para Shea, 2 a 1 para eles, 27 pontos do Zion, 2 a 2, vai ser uma série complicada, foda-se, não acredito nisto, não me digam isto, mano, bom primeiro período, calma, bom segundo período, e é como, como, fuck, entra ou não entra, anda lá, anda lá, anda lá, e não, e pelo terceiro episódio seguido, eu não consigo ser campeão com uma equipa, mano, é incrível, eu começo a ficar frustrado, sinceramente, eu não sei, eu não sei onde é que eu estou a errar, bro, eu não faço ideia onde é que eu estou a errar, eu acho que tenho uma grande equipa, eu vejo, rebuilds de outros, criadores de conteúdo, com equipas, sinceramente, na minha opinião, piores, mas que são campeões, não sei se é o motor que está todo brecado, não sei que sou eu, se estou a fazer alguma coisa mal, por favor, expliquem-me, eu tinha um banco incrível, Jordan Poole, um scorer na vida do banco, Franz Wagner, um wing defender, e scorer também, a Nergich, um big man na vida do banco, e depois tenho Lillard, Dejount, Shea, Ben Simmons, até bem, malta, não sei o que fazer mais, não sei o que fazer mais, ajuda-me, por favor, até o próximo rebuild, muito obrigado, deixa o teu like se curtiste, e subscreve o canal, vemos-nos em breve.